A campanha Faça Bonito, que é uma campanha voltada para a proteção da criança e do adolescente contra o abuso sexual. E nós temos um dia específico da campanha, um dia específico de maio, que é o 18 de maio, que é em memória à menina Araceli, que é de Vitória e Espírito Santo, que em 1973 ela teve todos os seus direitos violados, que ela foi raptada, foi abusada e morta. Então, nós temos feito várias ações nas escolas, hoje mesmo estivemos na escola José Rodrigues, orientando, conscientizando os pais, os alunos, sobre essa terrível violência contra a criança e o adolescente. Que é melhor a gente tentar evitar do que remediar depois, porque essa violência, ela traz um estrago muito grande na vida da pessoa, né? Talvez leva a pessoa até a morte por vários conflitos que a pessoa carrega dentro de si devido a essa violência. Antonina, em termos de Brasil, nós tivemos um aumento brutal na quantidade de casos registrados, de denúncias que foram registradas. Falando especificamente de Tiquira, a situação aqui também piorou? Sim, nós tivemos um grande aumento de abuso contra as crianças, das violências, não só a sexual, mas também vários tipos de violência física e psicológica. Os casos vêm aumentando dia a dia. É lógico que quando se fala em violência, se pensa muito na questão sexual, do abuso, enfim, de tudo isso. Mas é importante a gente enfatizar e dizer que qualquer tipo de violência contra a criança e o adolescente é passível de punição, né? Sim, e também nós temos ali no artigo 18 do ECA, que diz assim, que é dever de todos velar pelo bem-estar da criança e do adolescente. E no Código 227 da Constituição Federal, que é o dever do Estado e da família, né? É proteger as crianças e os adolescentes. Então, temos que estar atentos às nossas crianças, ao comportamento, se ver algo diferente, já procurar saber. E também você, que está aí no seu bairro, na sua rua, se você ver uma criança, ou mesmo você pensar que essa criança está sofrendo algum tipo de violência, denuncie, certo? Não se calem, porque é o nosso dever proteger a criança, é o dever de todos. Falando a respeito dessa questão também, muitas vezes, subentende que pais e que os responsáveis podem punir essas crianças até fazendo uso de violência. Algo que a lei não permite e não ampara, né? Sim, nós temos sim que corrigir nossas crianças, nós adolescentes, a família, o pai, a mãe, tem obrigação de corrigir, mas nós temos outros meios que não seja a violência. Antonina, para a gente poder deixar claro para as pessoas que, de repente, saibam de alguma coisa, estão suspeitando de alguma coisa, como que ela deve fazer para efetuar essa denúncia, essa denúncia anônima, ela procura vocês aqui do Conselho, ela procura assistência social, ela procura a polícia, quais são os caminhos para fazer a denúncia, se estiver suspeitando que alguma criança está passando por esse tipo de situação? Sim, a denúncia pode ser feita de forma anônima, porque às vezes a pessoa tem medo de represálias, né? E aí nós temos aí o Conselho Tutelar, temos o CMDCA, que é o Conselho Municipal, temos a Delegacia, o Ministério Público, tudo são canais de denúncia. Certo é, e nós temos a responsabilidade, como você já disse, toda a sociedade de maneira geral, também o Estado, de proteger essas crianças, que é lógico, é o futuro desse país, desse município, desse Estado. Sim, mais uma vez eu volto a falar, é obrigação de todos, né? O principal é a família, o Estado, mas a sociedade em geral tem a obrigação de proteger nossas crianças. Após palestras que aconteceram nas escolas, após a intensificação dessas palestras, a participação de conselheiros tutelares, de agentes, da própria Secretaria de Assistência Social nas escolas, houve um aumento das denúncias, porque as crianças passam a entender o que na verdade está acontecendo com ela, porque às vezes ela não entende, ela está passando por essa situação, mas ela não entende. Aqui em Itiquira também, após esse trabalho mais intensificado, nós tivemos um aumento dos casos, das denúncias? Sim, que agora também nós temos o comitê, né? Que é da proteção e tem uma escuta especializada. Então, foi passado para os profissionais, onde envolve criança, né? Esporte, a educação, as escolas em si, sobre essa escuta espontânea. E depois de ter esclarecido isso, sim, tem havido mais denúncias, que as crianças, os adolescentes, eles estão confiantes em falar com o professor, falar com o coordenador. Então, depois dessa conscientização, tem sim aumentado as denúncias. As crianças, os adolescentes, estão tendo mais confiança em falar com aquela pessoa que ela se sente bem, que ela se sente confiante em relatar. Dados oficiais dizem que de 79% a 90% dos casos acontecem em ambiente familiar, em ambiente de pessoas próximas da criança, né? Justamente, as denúncias que a gente tem recebido, no seio familiar, infelizmente, né? Onde deveria a criança ser mais protegida, é onde acontecem os casos de abuso. É um parente, é um amigo próximo, então, os pais têm que ficar bem alertos, sabe? Observar bem suas crianças, comportamentos, se a criança muda de comportamento, procurar observar, porque geralmente é a pessoa mais próxima. Quem a gente menos espera é que faz o abuso contra nossas crianças.